A próxima canção que nós iremos em toar é Natal e Alegria. é Natal que vem chegando. Vamos hurtar ou canta, visual Alegria. Todos juntos lutemos, os ritmos recordemos, Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O mundo é festa nessa casa. Lá, 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 lá. Viva a gente a abençoar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. E nós vamos fazer Noite Feliz, que é uma canção tradicionalíssima. Se vocês souberem, podem cantar com a gente, ok? E na última estrofa nós vamos bater palma e eu gostaria que vocês batessem conosco. Noite Feliz, galera. Vamos arrebentar agora, hein? Bora! E aí Vamos lá. Noite feliz, noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, ó Brasil nasceu em Belém, vem chamar a Jesus nosso rei. Noite feliz, noite feliz, ó Jesus, ó Jesus, Deus de amor, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, ó Jesus. Noite feliz, ó Senhor, Deus de amor, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, ó Jesus, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, ó Jesus. Noite feliz, ó Jesus, ó Jesus. Noite feliz, 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 ó Jesus. A CIDADE NO BRASIL